Escolhas, escute, escolhas. Tudo bem, pessoal? Por muito tempo eu fiz parte de uma dupla gospel muito conhecida no Brasil com meu irmão. Nós viajamos dentro e fora do país. Depois eu fui seguir carreira solo. E eu me lembro que eu reclamava de praticamente tudo. Da demora dos irmãos pra pegar a gente no aeroporto, a qualidade do hotel, o som da igreja, a venda dos CDs. Ai, que difícil que era aquela vida de cantar, né? E ganhar dinheiro, viver de boa, era muito difícil pra mim. E aí eu abri mão dessa vida porque eu reclamava muito. E hoje tá aqui o meu violão, ó, meu detector de metais. 34 dias longe de casa, trabalhei ontem o dia todo embaixo de chuva, às vezes sol causticante, pra quê? Procurando alguma coisa de valor pra sustentar minha família. Tô reclamando, não. Efeitos das minhas escolhas. A rede aqui, ó, minha super cama, ó meu super ar-condicionado, 34 dias tomando banho frio, porque não tem chuveiro quente. Então, pense bem antes de você decidir, antes de você escolher, porque aquilo que hoje você desmerece pode te fazer falta amanhã. Peça a direção de Deus e dê valor àquilo que você tem hoje.